Sejam muito bem-vindos à nossa análise on-chain semanal, aquele momentinho da semana que você para para saber como está a saúde da rede. E eu tenho um segredo para te contar hoje, hein? A saúde da rede vem melhorando e está prometendo um junho aí muito bom, com quem sabe um aumento maciço do valor do Bitcoin. Veja aí! E não se esqueça do like do professor! Veja aí, pessoal, que nós estamos presos entre esta onda de 27 mil a 30 mil dólares. Na verdade, eu acredito que se não fosse essa onda dos Ordinals, a gente teria subido já no mês de maio e teríamos alcançado esses 30 mil dólares, mas acabamos de fazer um teste nesse suporte aí na zona de 27 mil e 400. E creio eu agora que nós vamos sim, no começo desse mês, em busca dos 30 mil e 700 dólares. Tudo está mostrando que é possível sim nós chegarmos a esse valor. Por quê? Por causa que a rede está melhorando, a situação da rede está melhorando. Só não está melhor por causa dos Ordinals, né, pessoal? Esses NFTs que invadiram aí, veja que está aqui na Bitcoin Magazine, né? Os Ordinals invadiram aí, trouxeram a indústria dos NFTs para o Bitcoin. E eu tenho que dizer para vocês, pessoal, que saibam que isso é uma forma de ganhar dinheiro, mas o hard money mesmo, o dinheiro real, é o Bitcoin. Então, se você está fazendo dinheiro com NFTs, não se esqueça de realizar o lucro de vocês, porque vejam que as outras NFTs todas deram um boom enorme e agora estão todas em queda. É bem provável que isso vai acontecer também. Com essa moda dos Ordinals, o que aconteceu é que nós temos aí um grande número de transações não confirmadas, caiu um pouco, estava um pouco acima de 300 mil, agora caiu abaixo de 294 mil, está nesse exato momento, né? Mas isso realmente tem aumentado as taxas, está dificultando um pouco, mas, de todas as formas, a saúde da rede melhorou mesmo assim, tá bem? O que nós temos aqui? O número de transações, que era o que estava disparando por causa do número de Ordinals, ela caiu aí 3,6%, então vocês podem reparar que nessa semana caiu de 507 mil para 489 mil transações diárias, mostrando que talvez os Ordinals já venham aí perdendo um pouco do fôlego que eles estavam, tá bem? E como que está a saúde da rede? Bom, o que estava caindo, que eram os endereços ativos, que é o pessoal das antigas usando a rede, voltou a subir novamente, então nós tivemos um aumento forte de 9,5% nessa semana, subindo de 819 mil para 897 mil endereços ativos por dia. A mesma coisa a gente ter observado os novos endereços, onde a gente pode observar as pessoas, os novos players chegando aí na rede, então vejam que eles também estão começando a ganhar confiança novamente, estava em 392 mil carteiras sendo abertas diariamente, agora nós já estamos com 444 mil voltando às altas, quem sabe, como a gente viu lá em abril, de 7 de abril, 512 mil carteiras sendo abertas diariamente. Então percebam que a saúde da rede está melhorando, e o hash rate que mede aí a velocidade da rede, a segurança da rede, os mineradores em busca dos seus bitcoins, na média de 7 dias bateram alta histórica hoje de novo, 374 hexahashes por segundo, só eles acumularam um aumento aí de 4,7% nesta semana. Então percebam que toda a rede melhorou bastante na semana que passou, mostrando que nós vamos provavelmente ter uma semana boa, e uma virada de mês boa, o começo de mês bom aí no mês de junho. E para ver o equilíbrio entre a força compradora e a força vendedora, a gente pode olhar aí como que estão as moedas inativas para mais de um ano. Eu percebo que nessa última semana nós tivemos mais moedas se tornando inativas, mostrando que a força vendedora ainda não se encontra interessada em vender os seus bitcoins aí, então nós tivemos subindo a inatividade dessas moedas de 68,05% para 68,1%, mostrando que mais gente, né, pessoas aí dos long-term holders, estão guardando suas moedas, esperando o momento certo para vender os seus bitcoins. Para finalizar o vídeo de hoje, eu quero mostrar para vocês então como que estão aí os indicadores, então os indicadores na rede mostram que ainda tem muito espaço para crescer, como por exemplo o NUPL, que mostra uma relação entre o que não foi realizado, das moedas que estão em lucro, pelas moedas que estão em perda, então quando está abaixo de zero aqui o pessoal está em perda, quando está acima de zero nós temos mais pessoas em lucro, né. E o que a gente pode observar é que, por exemplo, no último rally de bear market, né, que foi em 2019, esse NUPL chegou lá, ó, em 0,61, tá vendo? E chegou na cor alaranjada, né, vai ficando para cores mais quentes. E veja que agora a gente ainda está na região amarela, então nós estamos em 0,27, vou aproximar aqui para vocês, para a gente poder ver como que está nesse exato momento, mas a gente vai ver aqui, ó lá, tá vendo? Está 0,27, então realmente está muito longe do 0,61 que ele pode chegar e aonde ele pode alcançar, então ele tem muito espaço para crescimento aí. E queria mostrar para vocês também o MVRV que relaciona aí o valor de mercado pelo valor realizado. Então o valor de mercado é esse, né, o preço do Bitcoin, hoje multiplicado por todas as moedas, é essa linha preta que vocês estão observando aqui, que chegou a 1 trilhão, etc, e depois caiu. E essa linha azul é o que a gente efetivamente cada um pagou, multiplicado pelo preço que pagou nos seus Bitcoins. Então ele faz uma razão desses dois valores, subtrai um da outro e depois normaliza pelo desvio padrão, e ele inventa esse indicador que é o MVRV Z-Score. Então percebam que, por exemplo, quando a gente olha aqui nessa região, né, que a gente olha quando teve o último rally, nós chegamos aí com esse Z-Score em 2,72. Então não tem espaço para crescer ainda, pessoal. Veja que nós estamos aí em 0,47, 0,5. Está muito longe ainda de nós falarmos que o mercado está esticado, que o preço do Bitcoin está esticado, ou que ainda já é um bom momento de venda. Então, minha galera, eu estou esperando sim um junho muito bom para o Bitcoin, para fazer aquela última pernada que eu estou esperando, e estou falando para vocês dela desde o começo do ano, que vai ser a última pernada do Rally de Bear Market, para depois a gente poder realizar e comprar mais ali na frente, por um preço bem melhor. Está bem, galera? Espero que esses dados ajudem vocês esta semana. Espero que vocês assistam aí as análises do André, que estão cada vez melhores, e que vocês tenham bons trades.